E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá louco demais, muito top É um dos melhores vídeos aqui do canal É um super vazamento do passe de elite do mês de junho Eu vou estar mostrando pra vocês aqui em primeira mão rapidamente aí Vários canais já postaram, até meu camarada Jim postou Mas eu vou estar trazendo pra vocês aí Quero dar os créditos totalmente pro site Free Fire News Vai ficar o primeiro link na descrição aí, beleza? Vou mostrar detalhe por detalhe Se você só tem um dinheiro pro passe de elite Tá pensando em comprar esse daqui Tá agora, se que tá agora aí, não compra Deixa pro mês de junho, porque o passe de elite do mês de junho Promete ser o melhor passe que nós temos até hoje no Free Fire Eu vou estar mostrando pra vocês, vocês vão tirar a conclusão de vocês Mas antes, eu gostaria muito de pedir o like e o compartilhamento E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo aí Se inscreve aí embaixo aí Dá uma hora pro tuba que o Tubarão tá postando todo dia Free Fire E eu conto com o apoio de vocês, beleza? Outra coisa importante também é que eu postei um vídeo topzera Da incubadora lendária aí que vai vir as skins fodasca Quatro tipos de skins Duas masculinas, duas femininas Duas épicas e duas lendárias Se você ainda não viu, link na descrição, beleza? Mas vamos ao que interessa aqui, vamos pro vídeo aqui Pra vocês ficarem antenados aqui, tudo que vai vir aí no mês de junho Ó, pra vocês terem uma ideia Olha essa jaqueta aí Sei lá, mas não é na jaqueta, é um casaco, uma camisa O que for, galera Olha o detalhe Tá muito linda, cara Um marrom com o bagulho de fogo lá O bagulho é das trevas, mano O bagulho é das trevas aí, ó Voz de batalha, beleza? Voz de batalha Olha como tá top demais, cara Tá linda demais Vai deixando nos comentários o que vocês acham aí Porque eu, pô, vou comprar Esse aqui eu vou comprar, malandro Eu vou comprar porque Vou comprar pra mim, mas minha filha Cara, olha ali atrás ali Malandro que, pô, é aquela ali É um dragão da morte, malandro Um dragão de fogo, sei lá Um demônio Rapaz, o bicho é do capiroto Malandro Olha isso Não deu pra mim ler que tava escrito ali Mas tá maneiro, beleza? Aí vem o ticketzinho de ouro, tá? Olha, rapaz Logo de cara tu ganha essa camisa aí, né, galera? Logo de casa vem o ticket diamante, beleza? Aí tem esse banner aí, ó Máscara da morte É tudo bagulho de morte É tudo bagulho de morte A parada era... A garena é sinistra, galera A galera é sinistra Ó, tá vendo aí? Cartão do mapa de tesouro, beleza? Pet de... Comidinha Comidinha dos cajuninhos, né? Comidinha dos gatos, do cachorro Beleza Ó, explosão espacial Agora vem a parada meio que espacial também Tá... Tá impressionante, cara Esse passe de a gente aqui Olha... Cara, na moral Olha essa prancha aí, malandro Morte Já disse Morte, compadre Você, o camarada vai ver você aí nessa prancha Aí já vai com o quê? Ficar com medo Caraca O senhor das trevas Tá vindo me buscar Vai ser assim mesmo, cara Tá linda demais Olha isso aí, cara Olha que topzera Cara, tá muito Muito fenomenal Muito fenomenal mesmo Tô empolgadaço Tô empolgadaço Com esse passe de elite aqui Assiste o vídeo até o final, rapaziada Assiste Porque é só o começo As paradas daqui Tá insana mesmo, hein? Tá insana Vocês vão ficar de boca aberta Com os itens que tem aqui Agora tem esse token de vida aí, beleza? Tem o cupom de desconto, tá? Tem o feixe vermelho Beleza Que é um A logozinha, né? É a logo Essa Acredito que seja isso aí A logozinha Feixe vermelho Feixe vermelho, ó Beleza Vamos ver o que tem mais Pra gente estar mostrando Pra vocês aí Porque, cara É coisa de louco mesmo Entendeu? Eu vou comprar pra mim Pra minha filha aqui Já falei pra ela, compadre Tem que, ó Olha Olha essa skin que vai vir aí, cara Tem ticket de diamante ali De graça ali Olha essa skin Eu acho que vai ter uma mudança aí Na posição da skin Porque Esse passo que nós temos atual A primeira é feminina E a segunda é masculina Provavelmente aqui vai ser a masculina Cara Olha isso aí, malandro Olha que skin cabulosa Pacote cavaleiro mortal Essa daqui é cavaleira mortal A dama da morte Cara Olha Impressionante, cara Não, na moral Essa skin aí Uma das mais foda Mais foda do Free Fire, cara Pode ter certeza, cara Saiu um bagulho Olha lá Uma fumaça Um fogo vermelho ali Uma parada louca, cara Olha a máscara dela aí Beleza Estou aqui A morte chegando Estou aqui A morte tá chegando Rapaziada Agora Olha esse peitoral Cara Tá muito top, cara Tá Bagulho Tá doido, malandro Cara Que que é isso, rapaz Eu curti demais Vai deixar nos comentários de vocês Ó A calça tá maneira também, ó Isso aí, ó Cavaleiro mortal Sapatos, beleza Forte como uma garra Olha isso De leopardo, malandro Olha isso Rapaz, tem uma mistura de tudo O cara Mistura de tudo De zumbi Da parada tudo Bagulho das trevas Agora leopardo Aí tem mais esses detalhezinhos Ó Tem caixa do fragmento Tem um airdrop aí Tem uma mochilinha aí Mochila nível 3 Nível 3 Ó Não curti essa mochila não, cara Vamos ver a nível 2 aí É, a nível 2 é mais bonita do que a 3, cara Eu achei Vai deixando nos comentários aí Eu achei A nível 2 Mais top A nível 1 é fedida Feinha pra caramba Beleza Tem mais um ticketzinho ali, ó De ouro Agora Caixinha de ouro Tem a fogueirinha ali, ó Petzinho ali Olha essa caixinha aí, galera Nuclear aí Parada nuclear Topzeira demais Olha, rapaz Aí Tá bonito, hein Essa caixa aí Ó Toque com cuidado Toque com cuidado Essa caixa de loot aí Tá maneiro, hein Cara, esse passe de elite aqui Tá coisa do outro planeta Tá coisa do outro planeta Aqui Mas vamos que vamos Vamos que vamos aqui Vocês vão botar no like de vocês Deixa nos comentários Quem tá assistindo até agora Quero ver se você tá assistindo até agora, hein Deixa aí nos comentários aí Vambora, vambora Vambora Para não Porque a parada aqui é insana A parada aqui é louca, louca, cara Agora tem um fragmento aqui do Antônio aqui, ó Beleza Show de bola Sem fragmentos Um detalhe Aquela skin feminina Você vai conseguir com 50 emblemas, cara Isso que é importante 50 emblemas Aí agora tem a guerra final ali Aquele bannerzinho da guerra final Mais pet de comida aí Beleza Ó Caraca Olha essa roupa aí, cara Bagulho lá Guerra e morte Cara A morte sempre te segue Não importa onde você vá Pra onde você for O tubarão vai te pegar, mano Tubarão vai te pegar Escuta o que eu tô te falando Ó a skin aqui da SKS aí, ó Desejo mortal Corra Antes que você morra Tudo assim Tudo Tudo bagulho cabuloso aí Da morte Pá, não sei o que lá Beleza Ó o paraquedazão boladão aí Morte súbita Beleza É O paraquedazão Achei maneiro, hein Podia ter um efeito no paraquedazão Até eu tava vendo Com o Jim ali Ele falou uma parada no vídeo dele Que eu achei interessante, cara Eu achei interessante Realmente Tinha que ter umas paradas do paraquedaz Aquela skin feminina que passou ali Maneira também Deixa os peitão da mulher arrumado, né Deixa ali aquelas Sensualidades E aí no Free Fire Que tem que ter Ticket de diamante aí, ó Show de bola Aí tem as paradinhas que passou ali Que é Mais fragmentos Mais um bannerzinho aí Agora outro ticketzinho de diamante Se eu não me engano Dois ou três tickets de diamante Agora tem um golpe Fatal aí Golpe mortal, né Golpe mortal Outro bannerzinho aí E vambora Vamos ver Vamos ver que tem mais coisa aqui Tem muita coisa ainda Pra vocês ficarem ligeiros E ficarem espertos aí, ó Ó Tem uma skin aí, ó Galera Aquela skin ali Tá Tá Frenética, cara Olha essa skin aí Da M4A1 Desejo mortal Quais são as últimas palavras? Ó Tu vê o tubarão no mapa aí Já Pensa logo Porra, tubarão Foi bom te conhecer Alguma parada desse tipo aí Que o couro vai comer, cara Apesar que essa skin Eu achei muito simples, cara Achei muito simples Tinha que ter uns efeitos, né, cara Na skin das armas ali, ó Beleza Cartão ali Ouro Tá Tem uma outra prancha aqui Bolada, cara Ó Guerra de novo Deixa a guerra começar Eu sinceramente gostei mais da outra, cara Deixa nos comentários O que vocês acharam aí Se acharam essa daqui Topzera demais Ou não Eu achei mais a outra Eu achei a outra mais interessante Mais bonita Mais cabulosa Aí vermelhão Boladão, né Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aí Que A parada aqui Tá Tá Caraca Muito top O cara Muito top Que o balão Tá aqui Pensando aqui, cara Ó Ticket de diamante Zinho ali A caixinha ali Beleza A fogueirinha Não Para tudo Galera Para tudo Que mochila é essa Que mochila é essa Rapaz Não Na moral Na moral Caraca Olha Caraca Olha essa daí Mano Caraca Essa daí Lembra um pouco Do alien, né Versus predador Não lembrou Alien Caraca Rapaz Parada sinistra Agora nível 1zinha aí Caraca Agora fiquei Nível 1 Tô a mesma maneira Mas eu fiquei na dúvida De qual a mais top Se é a 3 Ou se é a 2 Cara Olha esse daí Mano Não, na moral Na moral Olha Caraca Bolei agora Quero ver como é que ela vai ficar Nas costas É isso que eu quero ver Ela deve ficar de lado, né Cara Para parecer legal Deve ficar de lado Cara Deve ficar de lado Cara Fiquei na dúvida Deixa nos comentários Se é a 3 Ou a 2 É a mais bonita para vocês Caraca Na moral Fiquei aqui muito pensativo Com essa skin aí Tô bolado Tô bolado Olha isso Tokenzinho Token de vida Beleza Mais pet aí Mais ouro Ô moleque Movimentação Demonia Que eu tô falando Para vocês Que a Garena tem Tem um Um lugarzinho reservado Lá embaixo Para ela Ela curte Uma parte do vermelhinho Olha isso Movimento demoníaco Cara O movimento de um demônio Que isso Rapaz Parada tá Tá medonha Parada tá medonha Tu barulha tá começando A ficar com medo aqui Parada tá meio estranha Aí Olha isso Ticket Tem a parada Pedra da evolução Porra Caraca Malandro Olha esse fragmento De memória Do moco Rapaz Olha E essa prancha aí Tá bugadona Tá bugadona O camarada falou Porque tem ela lá no começo E ela ali no final Então é um bugzinho Eles vão ajustar Pode ficar tranquilo Eles ainda vão ajustar coisas aí Vão implementar coisas melhores Aí nessa paradinha Aqui pro mês de junho Que tá Já 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 Chega o mês de junho Junta teu dinheiro Junta teu dinheiro Pra comprar esse passe de elite Que porra Vai tirar onda Vai tirar onda Beleza Vai tirar onda Agora pra finalizar Tem uma coisa muito espetacular Que vai aparecer na tela pra vocês É uma coisa louca Olha isso Olha isso Cara Não Na moral Na moral Olha que Que fenomenal Cara Putz grilo Tu barro com essa esquinha aí Vai ser só tiro no cucurucu Só tiro no cucurucu Rapaz Pacote mortal Cara Não Na moral Vamos ver a cabeça do camarada ali Rapaz Que isso Cara Que isso Sobre o tempo Sobre o tempo Olha isso Venha comigo Nunca volte atrás Caraca Malandro Peitoral boladão Agora nós tomamos na calça boladona E agora na bota Agora na bota Vocês deixam no comentário O que vocês acharam O que vocês acharam Desse passe de elite Galera Eu só vou aceitar a nota De 8 a 10 Não tem essa nota de 0 a 10 não É de 8 a 10 Valeu Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Compartilha com geral Valeu Se inscreve no canal Tamo junto galera Um abração Fui